Olá pessoal, meu nome é Guilherme, sou diretor de expansão da Cytr e a gente vai falar um pouco sobre Business Intelligence ou BI, como é mais popularmente conhecido. Para começar, o que é o BI? BI é, traduzindo para o português, a inteligência de negócios, é uma série de métodos, de ferramentas e de atividades que nós fazemos dentro da empresa para extrair informações de uma base de dados. Então nós temos ali diversas bases, diversas fontes que nos dizem, isoladamente não nos dizem muita coisa, o Business Intelligence vai conseguir cruzar essas informações, aglutinar essas informações de maneira que a gente tem indicadores, informações mais claras para atingir nossos objetivos. Bom, mas qual que é o benefício de usar um BI, de ter uma ferramenta de Business Intelligence na sua empresa? Primeiro que ela vai ajudar nas análises, ela vai trazer, como eu falei, essas informações mais claras e o grande objetivo para os gestores ao analisar, a ter esse dado mais claro, essa informação mais clara, é a tomada de decisão. Então quando você precisar tomar uma decisão, tiver aí uma situação de dificuldade ou de desafio, essas informações que o BI vai te gerar com certeza vão facilitar essa tomada de decisão e vão garantir que as ações que vão ser feitas vão ser mais assertivas. Bom, então o principal framework que o BI vai nos trazer para essa tomada de decisão é a coleta dos dados. Então a gente precisa identificar quais são as bases de dados que nós vamos utilizar, quais informações estão em cada uma dessas bases de dados, qual que é a estrutura dessas informações, como elas estão distribuídas. uma vez que eu fiz essa coleta, eu vou precisar estruturar os dados. Então imaginem, dando um exemplo básico, a gente tem uma base de dados de leads de vendas. A gente vai ter todos os leads das vendas, qual que é o nome da empresa, qual que é o nome do contato, qual que é o cargo, qual que é o potencial de negócio, a gente tem aquela série de informações numa tabela de dados que eu faço essa coleta. Mas essas informações espalhadas, elas não nos dão muitas informações. Mas eu, como gestor comercial, por exemplo, eu quero saber qual que é o total de volume de negócios que eu posso fechar nos próximos meses, considerando a base de leads atual. Então aí eu tenho um indicador, eu tenho o total, o volume de negócios que estão para fechar no próximo tempo, é um indicador que para isso eu vou precisar estruturar esses dados. Então provavelmente eu vou pegar ali a informação de cada lead, de qual que é o potencial de negócio, qual que é a probabilidade de cada lead fechar, e aí eu fazer essa conta eu tenho um indicador. Então essa estruturação dos dados vai me gerar um indicador. Então acho que essa é a principal saída de um produto, de um software, ou de um processo de um business intelligence. Ou seja, gerar esses indicadores para deixar claro se você está dentro, fora, cima ou abaixo do que era esperado. E a partir desse indicador nós temos aí sim a tomada de decisão. Então eu como um gestor comercial, assim que eu analiso e vejo que nos próximos três meses eu vou fechar um volume, por exemplo, de 100 mil reais de negócios, eu posso comparar isso com o meu objetivo, com a minha meta do ano, e aí sim ver se esse é um número que está factível ou não. Se esse número estiver abaixo eu vou para a minha tomada de decisão, eu vou reunir o meu time comercial, eu vou definir novas estratégias com eles. Se eles estiverem dentro, provavelmente aí a gente continua as atividades na mesma que elas estão fazendo. Então a grande ideia, o grande objetivo, o grande valor que o BI vai nos gerar é sair de uma base bruta, com uma tabela, com muitos leads, com muitos dados e informações que não estão me gerando uma informação, para um indicador que vai poder dar essa possibilidade de tomada de decisão. Para implementar um business analítico na prática, precisa de alguns cuidados. O primeiro deles é que a sua base de dados realmente esteja confiável. Você realmente tem ali informações que você pode utilizar para uma tomada de decisão. É muito comum em diversas áreas, esses dados não estarem tão estruturados. Eu dei o exemplo do comercial, às vezes algum vendedor não registrou alguma oportunidade, ou não colocou o dado completo no sistema. Então fiquem atentos de como que esse dado está sendo lançado nas bases, como que ele está sendo estruturado, para que realmente você consiga confiar nessa base de dados. O segundo passo dessa implementação do Business Intelligence é você ter muito claro quais são os seus objetivos. gerar informação, gerar indicador, só faz sentido se você quer saber o que você quer medir. Então é importante ter claro qual que é esse indicador, seja um volume de negócios, seja uma taxa de conversão. E a partir desse objetivo muito claro, eu preciso saber a minha taxa de conversão, de uma base confiável, como que você faz esse link, como que eu transformo a minha base de dados para chegar nesse indicador de taxa de conversão, por exemplo. Aí por fim, a última dica para a implementação do Business Intelligence seria a adaptabilidade. O Business Intelligence é importante que seja flexível, que você consiga mudar de acordo com os novos desafios dos negócios. Então é muito comum nas empresas que de um dia para o outro saia uma nova norma, uma nova diretriz, uma nova regulamentação e precisa alterar os processos, alterar os objetivos das pessoas. E a sua base de dados, a sua estrutura de dados, os seus indicadores, eles precisam ter essa flexibilidade para as novas informações que você precisa estarem disponíveis para novas tomadas de decisão. Então procurem construir ferramentas que não sejam muito engessadas, muito travadas, que te permitam ser flexível e adaptar aos novos desafios do dia a dia. Bom, muito obrigado pessoal. Esse foi um pouquinho do BI, do Business Intelligence. Se vocês puderem compartilhar com a gente como que vocês implementam o BI na empresa de vocês, seja na sua área, seja na sua empresa como um todo, quais são os principais desafios nessa implementação, se puderem fazer um comentário, agradeço. Muito obrigado. Obrigado.